O município de Vagem Grande fica a cerca de 180 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão. Terça-feira, dia 4 do mês de janeiro de 2022. O homem que aparece agora em nossas imagens é o Lucas dos Santos, de 23 anos de idade. Nesta terça-feira, ele estava às margens da MA020, com uma namorada de apenas uma adolescente, de apenas 16 anos de idade. Estavam dentro de um carro da Volkswagen, ar-condicionado gelando no 15, exatamente em uma área de campo. De repente, os dois foram cercados. Dois motoqueiros se aproximaram e começaram ali um verdadeiro massacre. Foram vários tiros de pistola 380. O carro ficou completamente crivado. O Lucas tentava se esconder embaixo do banco, mas tudo em vão. O rapaz foi atingido em cheio, com vários balaços. Não teve a menor chance de se defender, até mesmo porque estava encurralado dentro do seu automóvel. A namorada dele conseguiu sair sem nenhum ferimento de dentro do automóvel. Não se sabe como, já que os bandidos dispararam contra o automóvel. O certo é que talvez o Lucas tenha protegido a namorada ali dentro e acabou, então, levando-o a pior. Ou os bandidos não atingiram ela, ou a história está mal contada, senhores. A polícia foi acionada e começou a fazer várias rondas ali na localidade. O serviço de saúde também, só que quando chegou lá no campo, no local, o Lucas já estava sem vida e a namorada já tinha tirado para fora. Os policiais conseguiram prender um homem que está sendo interrogado para saber o motivo, a razão, o porquê que mataram um jovem de 23 anos de idade. Mas tudo leva a crer, segundo informações que obtivemos da polícia, que pode ter acontecido um acerto de contas, um crime de pistolagem que é muito comum ali naquela região. O certo é que essas investigações agora ficam a cargo da polícia civil que vai tentar elucidar mais um crime brutal que aconteceu desta vez no município de Vargem Grande. Eu sou o William Vieira e esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e em 2022 vamos chegar, sim, a 500 mil inscritos. Espero que seja rápido. Nós já estamos aí com 479 mil inscritos, faltando bem pouquinho para alcançarmos meio milhão de inscritos aqui em nosso canal. Então não basta você apenas olhar a matéria, você tem que curtir, deixar um like, deixar o seu comentário, se inscrever também em nosso canal. Grande abraço e que Deus nos abençoe.